O que explica ações violentas nas escolas públicas do estado de São Paulo? A mais recente aconteceu na segunda-feira, dia 23, quando um aluno de 16 anos entrou armado em uma escola estadual no bairro de Sapopemba, na zona leste capital de São Paulo e matou uma colega de 17 anos e feriu outras três. Deputados estaduais da Federação PT, PCdoB e IPV, além de deputados do PSOL, cobram do governador paulista, Tarcísio de Freitas do Republicano, medidas para evitar o bullying e seus desfechos trágicos nas escolas. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Mônica Seixas, que é deputada estadual pelo Movimento Pretas do PSOL. Deputada Mônica Seixas, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a vocês dois, boa tarde a quem nos acompanha. Deputada, a gente sempre vem falando do sucateamento na rede estadual de ensino, na rede pública, e além do sucateamento com falta de investimento, valorização dos professores, a gente entende também que falta, vai para além disso, tem outras questões, como por exemplo, tratar a saúde mental de professores, alunos, trabalhadores, de forma geral, da educação. E o que acontece são esses acontecimentos aí em escolas com violência, alunos entrando armados, enfim, atirando, tirando vidas de colegas. E para além disso, já havia um pedido para o governador Tarcísio de Freitas, seu secretário estadual de educação, que implantassem psicólogo nas escolas, já pensando para prevenir essa questão da saúde mental. A última semana, um acidente trágico aí, um aluno de 16 anos entra armado e ceifa a vida de um aluno e deixa mais três feridos. Deputado, o que está acontecendo com a educação pública no estado de São Paulo? A educação como um todo, ela precisa de adaptações aos nossos tempos. A sociedade precisa de adaptações, né? O nosso mandato é um mandato que atua pela assistência integral à saúde mental no SUS, que ainda não é uma realidade, a gente tem dificuldade de acessar psiquiatras, psicólogos e etc. A gente está vivendo uma verdadeira epidemia do adoecimento emocional e isso tem reflexos nas escolas públicas. Estudantes adoecidos, professores, aqui no estado de São Paulo a gente tem centenas de afastamento de professores, diretores, coordenadores, por conta do adoecimento. Estudo, jovens e crianças que depois da pandemia não encontraram o seu lugar na sociedade, uma internet sem regulação que faz com que esses jovens se encontrem em fóruns violentos, em fóruns de ódio e as pessoas são seres comunitários. Se você não encontra na escola, se você não encontra no seu bairro, se você não encontra na sua casa, um ambiente de coletividade, de ação, que você consiga se sentir pertencido, infelizmente tem muitos canais na Deep Web que fazem os jovens meninos se sentirem acolhidos pelo ódio, se sentirem acolhidos pela violência, pertencente aos fóruns. Então, que a gente está assistindo a uma combinação de coisas, de crise social, de adoecimento emocional da sociedade pós-pandemia, de uma escola que precisa se adaptar aos novos tempos, de falta de regulação da internet, de violência de gênero. Nessa história toda, nos ataques às escolas no Brasil, no estado de São Paulo e no mundo, tem um marcador que chama muita atenção e esse marcador também é de gênero. Vocês falavam de gênero antes de eu chegar, gênero na política. Esse marcador de violência também é de gênero. A grande maioria dos que cometem os ataques às escolas são meninos e a grande maioria das vitimadas são meninas. Tem ligação com fóruns redpios na internet, tem ligação com fóruns de violência contra a mulher, tem ligação com ritos de masculinidade de jovens, meninos e adolescentes. E como é que a gente se protege disso tudo? Qual é o papel da escola disso tudo? O papel da escola é entender que a gente não pode amontoar um monte de jovens, centenas de jovens, as escolas do estado de São Paulo estão cada vez mais superlotadas. Ano após ano a gente escuta que fecham salas, fecham salas, fecham salas. 40, 45, 50, 60 alunos. Em escolas de lata, o estado de São Paulo tem escolas de lata. Arquitetura hostil. Eu recebo estudantes que narram que a biblioteca é cheia de grades, que você não tem acesso ao laboratório, que você é tratado como um risco à merendeira porque o espaço que te separa do prato também é cercado de grades, ou passa-prato. Então, uma arquitetura hostil. Falta trabalhadores na educação. Poucos trabalhadores que têm fazendo um trabalho orgulho, mas faltam trabalhadores. A gente tem um déficit de centenas de milhares de professores. Isso sem falar de merendeiras, faxineiras. E um trabalhador muito importante que fazia parte do quadro da educação que sumiu, que é o agente de organizar. A nossa gente chamava de inspetores, vocês lembram? Nós estamos conversando com a deputada estadual Mônica Seixas pelo PSOL. Tivemos um problema com a internet, por isso a deputada mudou de local. E agora a gente vai dar continuidade à entrevista. A senhora vinha falando da quebra de contrato dos inspetores na rede estadual. Queria aproveitar que a senhora estava concluindo esse assunto, que a senhora então retomasse falando um pouco sobre as medidas que o Tarcísio de Freitas anunciou após o crime ocorrido na escola, que ele abrange aí botão de pânico, segurança não armado. Mas eu queria que a senhora pudesse avaliar, avaliação da senhora sobre esses pontos, se eles serão eficazes no combate e na prevenção, principalmente, da violência nas escolas. A escola não vai ser um lugar de paz e liberdade se não houver uma cultura de paz e liberdade de profissionais da educação, da pedagogia, da psicologia. Se a escola não tiver acesso a esporte, lazer, cultura, literatura, a gente não vai construir uma educação longe da educação. Esse é o primeiro ponto. Por isso os agentes de organização escolar são tão importantes e a gente continua batalhando pela volta dos agentes de organização escolar, porque eles conhecem os estudantes por nome, sobrenome, conhecem a condição econômica, emocional. Outra questão é adaptar a escola aos novos tempos. Eu sou coautora do projeto de lei que obriga a presença de assistentes sociais e psicólogos nas escolas, tanto porque os psicólogos podem auxiliar no currículo com novas disciplinas de tolerância, inteligência emocional necessária ao nosso tempo, como diagnosticando e encaminhando para o tratamento de saúde os adolescentes e crianças que necessitam de tal. Por fim, as soluções do Tarsísio são soluções comuns à extrema-direita que trabalham na chave do pânico. Então, T, ainda que não com armamento de bala, mas com cacetete, um vigilante sem formação para atuação com criança e adolescente, na porta da escola passa uma mensagem que aquele é um lugar inseguro, que aquele é um lugar que precisa de atenção e de ser trancado. Cacetete é também uma arma. E vale lembrar que o contrato temporal desses mil vigilantes contratados está muito distante de atender a 5.300 escolas da rede pública estadual e esses vigilantes podem ter formação online, o que é bastante questionável. Eu acho que a escola precisa ter um canal aberto com toda a sua comunidade. Isso inclui a delegacia local, isso inclui a ronda da guarda municipal, isso inclui devido diálogo com toda a sociedade. A escola precisa estar incluída na sua comunidade. Isso é positivo. Mas a gente não vai conseguir vencer esse momento de violência na escola sem preparar a nova educação para os nossos tempos e aliados e ouvindo primeiro especialistas da educação. Eu estava falando que existe um estudo da USP sobre os ataques nas escolas. Esse estudo fala primeiro sobre a dificuldade de socialização nas escolas. Jovens não estão se encontrando na sua comunidade. Não é um ambiente de troca, não é um ambiente de tolerância. A gente precisa preparar a escola para a tolerância. E aí, o melhor remédio é não perseguir a liberdade de cátedra, é não entrar nas escolas fazendo show toda vez que tem um trabalho sobre antirracismo, LGBTfobia, machismo. Que as crianças encontrem espaço para falar da sua realidade, do seu cotidiano e que elas sejam ensinadas a se respeitarem, a se acolherem nas suas diferenças. Então, eu acho que as medidas são falhas no sentido do que não prepara a escola para a educação. Ela prepara a escola para avançar nessa arquitetura hostil que já é bem conhecida. Os estudantes, professores, todos nós, comunidades, falamos que a maioria das escolas do estado de São Paulo tem arquitetura de presídio, tratam o estudante como um risco iminente aos trabalhadores, a eles mesmos e etc. A gente não mudar isso, esse clima de violência na escola só cresce. Deputada, recentemente na Lespe, a senhora teve um embate com um dos secretários de Tarcísio de Freitas. Logo em seguida, a senhora foi vítima de um processo de ética no Conselho de Ética da Lespe. Explica para a gente o que aconteceu, o que a senhora entende, por que aconteceu isso. Seria uma retaliação? Com certeza. É uma retaliação e uma tentativa de silenciamento ao PSOL. Eu sou líder da bancada do PSOL. Não é um recado a mim, mas é um recado a essa bancada combativa, aguerrida, que está obstruindo a Lespe, parando a Lespe nos últimos dias, por conta da tentativa, por exemplo, de retirada de recursos da educação. A gente está discutindo esse momento trágico da educação, está tramitando uma proposta de alteração constitucional que quer reduzir o orçamento da educação. Então, esse é o trabalho que eu faço na Assembleia Legislativa, que incomoda e que quer que faça a base do governo Tarcísio querer me tirar de lá. E não vai, pelo menos pelo tempo que eu estiver lá, não vai impedir que o nosso mandato seja o mandato que é, na defesa dos mais vulneráveis. Mas a história é o seguinte. Existe uma alta publicidade da secretária Sonaira Fernandes e do governador Tarcísio de que há um interesse e uma prioridade na vida das mulheres e na inclusão, porque tem uma secretária da mulher mulher preta. No entanto, porém, todavia, após a campanha eleitoral e o início da gestão Tarcísio, você nota que a autopublicizada secretaria da mulher não existe na prática. Houve uma mudança de nome da secretaria de transporte para a secretaria de mulher e o orçamento continua comprometido 99,9% com o transporte. Tarcísio pode remanejar recurso, tanto é que faz. Ele liberou emendas para a base a rodo, só não liberou recursos para a secretaria da mulher, porque não quis. E a secretaria da mulher, hoje, é de transporte, só tem o nome. Tampouco Sonaira é secretária da mulher. Pelo portal da transparência, ela está lotada na secretaria da pessoa com deficiência, que tem dois secretários. Um deles, Sonaira. Para o ano que vem, a coisa não muda. A proposta orçamentária prevê que a secretaria da mulher, agora que vai deixar de ser de transporte, porque Tarcísio corrige, coloca as coisas no seu lugar, vai ter 40 reais. 40 reais para o desenvolvimento de políticas públicas. E talvez Sonaira passe a ser secretária da mulher. Portanto, não existe secretaria da mulher. Não existirá, porque 40 reais não é orçamento para uma secretaria digna. Tampouco Sonaira foi, até o presente momento, secretária da mulher. Ao passar pela Assembleia Legislativa, ela fazia malabarismo para explicar as suas poucas ações, porque não tem condições de fazer. Eu dizia que colocar uma mulher numa falsa situação de liderança, mas inviabilizá-la é um método de violência contra a mulher muito comum. Porque você coloca a mulher numa posição, mas não dá recursos para que ela desenvolva as suas ideias. É uma violência contra a mulher muito comum. Mas Sonaira fica o tempo todo dizendo, eu sou a mulher, Tarcísio criou uma secretaria da mulher, Tarcísio tem respeito à mulher, etc. Existe, existe no movimento negro e na luta das mulheres, uma defesa quanto a isso. Nós conhecemos isso muito bem. E a vítima não é a pessoa que é tokenizada, mas quem tokeniza. Você conhece aquela pessoa que olha para você e fala, não, eu não sou machista porque eu sou pai de mulheres. Se fosse assim, todo pai de mulheres não seria machista. Não, eu não sou LGBTfóbico porque meu irmão é gay. Mas mesmo assim ele é. Pois é. Isso se dá o nome de falsa inclusão. Você deixa uma pessoa minorizada no seu círculo, funcionando como escudo, para que você, pessoa que não tem compromisso com a inclusão, possa dizer que não pratica discriminação. A isso a gente dá o nome de tokenismo. Quem tokeniza? A pessoa branca. Quem pratica a violência contra a mulher quando a imobiliza? O Tarcísio, no caso, o governador. Foi isso que eu disse ao secretário. O movimento negro tem um nome para isso. Tokenismo. Claro que a extrema-direita não entende nada de luta racial, não entende nada da luta contra as mulheres, não quer entender, aliás, atua como inimigo. Personária se diz anti-feminista, se diz anti-luta racista e etc. E está se dizendo violentada ou vítima de alguma forma por essa frase. Isso fere a minha liberdade como parlamentar de inquirir. Eu poderia ter chamado de incompetente, eu poderia ter chamado de imobilizada, eu poderia ter chamado de fake, mas eu quis salientar que fake é o Tarcísio que criou uma secretaria falsa, que não existiu até o presente momento e que não existirá a partir do próximo momento. Então, não pode dizer que pratica inclusão e que tem interesse e respeito à vida das mulheres, principalmente das mulheres negras. Mas o que está acontecendo na Assembleia Legislativa, eu digo para o meu time, eu digo para o jornalista, se eu tivesse tropeçado, teria acontecido. Se eu tivesse tropeçado e esbarrado em algum dos meus colegas, teria acontecido. Existe na Assembleia Legislativa a violência muito pior. Existe na Assembleia Legislativa aqueles que dizem, por exemplo, que Janja foi à Índia porque lá ela é sagrada. Esse tipo de violência contra a mulher. O deputado que disse que ia colocar um cabresto na minha boca, numa clara ofensa racista que não tem nada a ver com liberdade parlamentar, foi isento por esse mesmo conselho de ética que quer me caçar agora, por ter explicado, dado uma aula do que é inclusão de verdade e do que é toquenismo. O que está acontecendo comigo é uma tentativa de calar o PSOL. Perfeito, deputada. Conversamos com Mônica Seixas, que é deputada estadual pelo PSOL. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, de tratar de um tema tão importante que é a comunidade escolar, o acesso à educação, mas também falar desse momento tão grave e tortuoso que a senhora vem passando aí na Lesb. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Obrigada, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Abraço.